Mais uma vez a placa de pare foi ignorada no trânsito de Pontes e Lacerda. Início da tarde desta terça-feira nós estamos aqui na divisa do bairro São Gabriel com o Jardim Aliança. E neste local, neste cruzamento da vereadora Nibas com a Joaquim Gomes de Souza, o registro de mais um acidente. De acordo com imagens de monitoramento de um comércio aqui na localidade, é possível observar o momento da colisão. O condutor da moto vem aqui pela vereadora Nibas, sentido a Marechal Rondon, não respeitou a placa de pare, cruzou a preferencial e infelizmente acabou sendo atingido por uma outra motocicleta que vinha aqui pela avenida. Só que com um detalhe, o condutor da motocicleta ainda tentou parar. A gente percebe ali no asfalto marca de frenagem e infelizmente uma pancada muito violenta. As motos acabam derrapando aqui no local. E o que mais chamou a atenção aqui no local é que em uma das motos, na moto que estava trafegando aqui pela rua vereadora Nibas, tinha uma criança. Ela foi encaminhada aqui do local por parte da equipe do corpo de bombeiros com uma fratura grave em um dos braços. Realmente uma situação muito preocupante, segundo informações dos moradores aqui ao entorno, infelizmente mesmo com essa sinalização aqui as pessoas não respeitam. Quem trafega pela avenida tem utilizado mais do acelerador do que do freio. Alta velocidade aqui no perímetro e infelizmente mais um acidente sendo registrado no trânsito de Pontes e Lacerda. Aliás, termina a semana, começa a semana e infelizmente o nosso trânsito continua fazendo vítima. Nós vamos buscar mais informações a respeito do estado de saúde da criança que infelizmente se envolveu nesse grave acidente registrado no início da tarde desta terça-feira. A Guarda de Santos deslocou para o local, já tinham inclusive até retirado a vítima do local do acidente. E as outras vítimas estavam deambulando ali pelo local também. Se tratava de... em uma motocicleta estava um condutor e uma garupa, né? E na outra motocicleta estava só o condutor. A princípio o condutor de uma motocicleta, né? O que estava sozinho teve fratura de clavículo e escoriações também no braço. No braço direito. Então a vítima foi conduzida para o hospital. Já a criança, que era a garupa da motocicleta, elas já tinham removido ela, né? Colocado ela na área de uma residência ali próximo do acidente. E o pai estava ali junto, né? O pai da vítima estava junto, que era o condutor da motocicleta. A criança teve fratura exposta ou fratura fechada, Sargento? Não, a princípio teve um sinal de fratura no braço esquerdo. A vítima foi imobilizada também e conduzida para o hospital. Já o pai da vítima, da criança, reclamava de dores no ombro esquerdo. No caso da criança, com relação à parte da cabeça, porque geralmente nesses acidentes costumam sair o capacete, Sargento? Sim, a princípio todas as vítimas estavam sem capacete quando a guarnição chegou no local. Foi perguntado quem havia retirado. As vítimas disseram que elas mesmas retiraram o capacete. Já a criança, apesar de a princípio estar com o capacete, teve um ferimento na testa, né? O que indica que é possível o capacete ter caído da cabeça. A vítima não apresentava nenhum sinal de TCE a princípio, né? Porém, tinha uma escoriação, um corte na testa.